Empreendedorismo digital. Me conta uma coisa, você tem um negócio físico? Ou você está pensando em abrir uma empresa e cogitou vir para o mercado digital? Nesse vídeo a gente vai desvendar um pouquinho sobre esse mundo digital, sobre esse mundo diferente. Fica comigo, né? Eu sou Jéssica da Atletes Contabilidade e hoje a gente quer desvendar, pelo menos um pouquinho, né? O que for cabível, o empreendedorismo digital. Você já pensou em migrar o seu negócio ou começar a estartar o seu negócio já no mundo digital? Eu, Jéssica, falo para você que comecei a minha empresa como uma empresa tradicional. E posterior a isso, quando veio a oportunidade, porque no meu caso foi um pouquinho mais difícil, eu tive que ter um pouquinho mais de paciência, eu imediatamente migrei para o mercado digital. E por quê? Porque eu me apaixonei pelo mercado digital. Na minha opinião, ele é altamente inclusivo e oportuno. Porque você tem aqui oportunidade e você tem inclusão. De que maneira? O céu é o limite. Quando a gente tem uma loja física ou um escritório físico, você fica ali limitado à tua região. No máximo, cidades vizinhas ou talvez um amigo que more a duas, três cidades que te faça uma indicação ou que abra uma empresa e queira que você cuide. Era o que acontecia comigo. Quando você fala de mundo digital, quando você fala do empreendedorismo digital, a gente é exponencial, isso cresce de formas assim ilimitadas. E você não precisa ter indicação, você não precisa herdar, você não precisa... Tipo assim, ó, tô filho, toca. Ou alguém que goste de você, tia padrinha, ah não, esse aqui tá comigo, vem que tá tudo bem. Não. Vai depender do seu trabalho, do seu esforço, da sua dedicação. O quanto você está disposto a dar para crescer dentro desse mercado digital. A Atlantis, por exemplo, ela cresceu muito. Quando ela saiu da loja física, no meu caso escritório, e migrou para o mercado digital, aí sim a gente pôde escalar as nossas vendas, escalar os nossos clientes e nichar o atendimento que a gente queria, a base que a gente queria ter de cliente para captações na internet. Então, gente, o empreendedorismo digital, ele te dá oportunidade. Por que a gente fala desvendar? Porque você precisa fazer algumas adaptações. Tanto se você presta um serviço ou se você vende um produto. Você tem que entender como que funciona esse mercado e principalmente aonde tá o teu público, aonde você vai encontrar pessoas que têm interesse pelo teu segmento, pelo mercado, pela mercadoria, pelo serviço que você oferece. Essa parte, ela necessita estudo e atenção, mas é totalmente possível. Esse é o mercado digital, esse é o empreendedorismo digital. E eu, como uma usuária, como uma adepta, eu digo para você que vale cada etapa, vale cada estudo e que vale a pena, sim, você trazer o seu negócio para o mercado digital. E se nessa jornada você precisar de uma contabilidade junto com você, a Atlantis Contabilidade é especializada no teu segmento. Entre em contato com a gente aqui embaixo nos nossos links e, claro, já verifica se você está inscrito no nosso canal. Se você não estiver, se inscreve, ativa o sininho para receber conteúdos como esse, porque nas próximas semanas temos algumas novidades para vocês e você não vai querer perder, né?